Meus caros amigos, tudo bom com vocês? Como eu disse pra vocês aí num vídeo anterior Que eu tinha apresentado mais mágicas na rua E foi no parque também, Vila Lobos Que eu tava lá com o Gui do canal Escolha Uma Carta Vai tá o canal dele na descrição também É muito legal, vai lá visita que o cara é top A gente deu uma rodada lá e conseguiu apresentar pra um grupo O dia que a gente foi, tava bem vazio o parque Uma sexta-feira, cara, então tava bem vazio o parque Mas acabou que a gente conseguiu fazer umas mágicas lá Umas dicas bem legais, eu vou deixar umas mágicas que o Gui fez também E mágicas que eu fiz, mágicas mais tradicionais Mas antes de começar eu só queria falar aqui primeiro pra vocês do Hipstar Que é um aplicativo de vídeo onde você faz vídeo e ainda ganha dinheiro com isso Eu já mostrei aqui no canal, é muito legal o aplicativo, cara É esse iconezinho aqui do Hipstar que tá lá na Play Store Vai tá o link aqui na descrição pra você baixar É muito da hora, vai lá e me segue, Rafael Arcanjo Só você pesquisar por Rafael Arcanjo que tu me segue lá no Hipstar É muito legal o aplicativo, cara, vale muito a pena Eu vou separar aqui duas cartas do baralho Duas cartas Vou deixar duas cartas aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês qual carta que é As cartas Em vez de você fazer uma escolha aleatória Porque a maioria das vezes que os mágicos fazem as mágicas Passa as cartas assim e a pessoa pega uma A escolha é totalmente aleatória Porque nem você vai saber a carta que você tá pegando Agora eu vou passar as cartas assim, olha E você vai pegar a carta que você quiser A carta que mais te chamar a atenção Pode pegar Pode escolher Vontade Essa aí mesmo, tem certeza? Pode pegar Pega, você vai memorizar E mostra pra eles aí Mostra a parte do câmera Eu vou mostrar o que vocês vão falar Que eu tô contando cards Então eu vou virar Caralho Pronto A gente costuma ter um segmento De perder mais ou menos Lá pro meio Embaralhar Tá vendo? A gente dá alguns cortes também E embaralha É o seguinte A gente faz perguntas Quando a gente não sabe mais ou menos a carta A gente costuma fazer perguntas Sua carta é uma carta do naipe vermelho? É vermelho? É copas? Não, né? Coração? Não, não é coração Nossa Bom Tipo, são várias cartas E Realmente Tem vezes Às vezes o mágico não sabe Realmente a carta que a pessoa escolheu Aí a gente precisa de ajuda Pra encontrar a carta No caso aqui A ajuda que eu vou pedir É dos dois coringas Pode pegar Os dois coringas Tá vendo? Os dois coringas A gente mostra pra vocês aqui Olha Por que os coringas? Os coringas Eles têm habilidades De encontrar a carta Tipo, eles encontram A carta Então estende a mão Tipo, aqui Coloca a outra mão por cima A outra assim Bem pressionando assim Então pressiona bem assim, olha Mais ou menos assim, olha Faz aqui, olha Pressiona Foi rápido? Viu o que aconteceu? Não viu? Vou passar aqui, olha Você vê a sua carta aqui em cima? Bem devagar Não? Não foi? Não foi? É porque bem perto Quando a gente nem percebe Olha só Ela já foi Os coringas Captura É indo ver Eles são ótimos em capturar cartas E novamente Aquela mesma coisa De seguir carta Seguir carta Tipo, pra pessoa Pra pessoa seguir a carta Ela tem que ser realmente boa Onde é que tá? A visão Aqui? Aqui? Então vamos lá Então a gente pega aqui Quer que eu te mostre de novo? Pra ter totalmente certeza Porque às vezes a pessoa Às vezes a pessoa É muito rápida A pessoa engana Olha só A gente mostra aqui o 3 Olha só Pronto A gente faz assim Agora é o seguinte Bem devagarzinho Vem com o dedo aqui em cima Assim Empurra bem devagarzinho Nossa Oi Olha pra boca Como é isso? What the fuck? Eita, prela Não viu? Foi muito rápido Tá aqui Aí a pessoa pega Ah, tem Tem carta repetida Mas pode olhar aí Não tem carta repetida Tem só um 3 É Vou fazer o seguinte Você vai embaralhar? Embaralhar do jeito Que você conseguir Só embaralha Que é importante A pessoa falar Ah, ele sabe a sequência Do baralho Ah, ele sabe onde está Todas as cartas Então embaralha Tira tudo da sequência E é isso Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte Escolhe uma carta Qualquer uma Pode olhar As cartas Só não me mostra Quando você escolher Você dá o baralho Pra outra pessoa Escolher uma também Qualquer pessoa aí Quando vocês terminarem De pegar a carta Vocês vão Não, cadê o baralho? Ah, ela está escolhendo ainda Quando vocês Decorarem a carta É... Decorem a carta E mostra pra câmera Depois Tô vendo não Duas cartas escolhidas Decoraram? Mostraram pra câmera? Uma decorou a carta da outra? Então decora Que é importante E o pessoal aí Tenta decorar junto Perfeito? Pode virar? Cadê o baralho? O baralho está aqui Cadê as cartas? Juntem as duas cartas Viradas para baixo E me devolve Isso, perfeito Aqui, ó Vou pegar As cartas de vocês Certo? Não sei qual que é Não vi Vou colocar mais ou menos No meio Não exatamente no meio Mas tá perdido Mais ou menos aqui No meio do baralho Nossa, eu tô ficando com medo Você tá me olhando de um jeito O que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte É... Vocês escolheram a carta Eu perdi no meio do baralho E eu vou embaralhar Pra realmente perder A carta aqui no meio Perfeito? Desconfiado, né? Calma que eu vou te pegar ainda Quando vocês escolhem uma carta A partir do momento Em que você encosta nela Vocês estão ajudando o mágico Pois quando vocês escolhem a carta Ela se torna propriedade sua Então sempre que você estralar o dedo Ou chamar, dar um berro Sei lá, tanto faz A carta vai subir de novo Pro topo do baralho Sua carta tá perdida Em algum lugar aqui do baralho Você acredita que com apenas um estralo de dedos Ela suba de novo pro topo do baralho? Sim Sim, estrala o dedo pra mim Olha, estrala o dedo e uma carta subiu Olha de quem? É a sua? Viu? É certeiro isso É só chamar Olha, eu vou pegar Foi o Ais de espadas Certo? Vou pegar o Ais de espadas E vou deixar embaixo desse tema aqui De quem que é? Seu? Perfeito Agora eu preciso encontrar a sua Eu achei a dela Agora eu preciso encontrar a sua Certo? Então, sei lá Vou embaralhar Eu vou fazer o seguinte Eu vou folhar o baralho E você fala para quando você quiser Tá bom? Só fala para Para! Então, vai Tá Mas fala antes de eu terminar de folhar o baralho Tá, é importante Vai Para Aqui, ó, perfeito Essa foi a sua carta? Não O Ais está aqui Certo? A carta dela Pode pegar Mostra aí para o pessoal Mostra para a câmera Que carta é Essa carta não era sua? Era, não era? Que carta é aquela ali? Não O sorrisinho dela Já desconfia, né? Ó, eu não encostei nessa carta o tempo todo Ele estava com a mão aqui Ó, a carta é exatamente A carta dela Muito obrigado, gente Muito obrigado Por nos ajudar Muito obrigado mesmo Assistem lá o canal Que é bastante importante Vocês vão aparecer lá E compartilhem Para ajudar Certo? Muito obrigado Obrigado mesmo Antes de eu sair desse vídeo Não se esquece Me segue lá no Instagram Que você vai estar me ajudando Pra caralho Sério Me segue lá no Instagram, cara Você vai me ajudar pra caralho Então me segue, cara Por favor Me segue E deixa aí o seu comentário também Sobre o que você acha do vídeo O que você quer ver aqui no canal O que você está achando Nesses novos quadros do canal Então, mano Deixe aí nos comentários E deixa aquele comentário maroto aí Pra nós, velho Eu vou ficando por aqui E eu vou ser que assistiu o vídeo Até o final Muito obrigado Você é foda para caralho Até o próximo Fui Tchau